Bom, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro exercício resolvido. E eu escolhi resolver o exercício 1 da lista. Ele caiu na Unicamp em 2018. Ele fala o seguinte, uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das faces plana e a outra inclinada, como mostra a figura A. Então é esse conjunto aqui, cheio de lentes, a lente de Fresnel. Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um face luminoso em um determinado ponto, ou para colimar a luz de uma fonte luminosa produzindo um face paralelo, como mostra a figura B. Então perceba que o raio de luz estava saindo e todos eles saíram paralelos graças à lente de Fresnel. Beleza. Onde eu estava, aqui a figura B. Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura C mostra um raio luminoso que passa por um desses anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao seu eixo. Então perceba que aqui na figura C, ele, claro, resumiu muito mais essa situação que estava aqui em cima para uma situação muito mais simples. Aqui a fonte de luz, aqui está uma das partes da lente de Fresnel, que é feita de acrílico. A luz incidiu, sofreu um desvio, e aqui sofreu, vou repetir, a luz incidiu, sofreu a primeira refração, consequentemente, nesse caso, um desvio. Segunda refração, outro desvio. Beleza. O exercício informa para a gente que o seno de θ1 vale 0,5 e o seno de θ2 vale 0,75. O valor do índice de refração do acrílico é D. Muito bem. Eu vou resolver o exercício, mas eu estou com a sensação que eu já resolvi esse exercício, mas sem problema. Vamos lá. O que o exercício está pedindo para a gente calcular? O índice de refração do acrílico, que eu vou chamar de AC. Como que eu vou fazer isso? Perceba que θ1, eu não sei o valor dele, mas eu sei o valor do seu seno. Do θ2, eu também não sei o seu valor, mas eu sei o valor do seu seno. O índice de refração do ar, eu vou adotar como 1. E eu quero descobrir quanto vale o índice de refração do acrílico. O que eu faço? Perceba que aqui está ocorrendo refração. Então eu vou aplicar a lei de Snell. A lei de Snell-Descartes. O que a gente vai fazer? N1 seno I, N2 seno L, que é o famoso não sei não senhor. O N1 é de onde a luz está vindo. Nessa refração aqui, a luz está dentro do acrílico, ela está vindo do acrílico. Então vai ficar NAC. Seno de I é o seno de θ1. N2, que é para onde a luz vai, que é o N do ar, seno de θ2. O que a gente vai fazer agora? Substituir os valores. O N do acrílico, eu não faço a mínima ideia. O seno de θ1 vale meio. O N do ar vale 1. O seno de θ2 vale 0,75. Como que eu vou resolver essa continha? Eu vou fazer assim, N do acrílico, meio, eu vou escrever como 1 sobre 2. 1 vezes 0,75 é 0,75. Só que eu sei que 0,75 são 3 quartos. Simplifico os denominadores. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Dessa forma, o N do acrílico vale 3 meios. Ou seja, 1,5. E a gente chega na alternativa A, de acabamos. Beleza? Então, fim do nosso primeiro exercício da lista.